Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Existe trabalho, existe honestidade, existe confiança, existe empenho, existe o dia a dia. Vamos lá. Aqui, vamos lembrar. Desculpa, quem estava falando? Não. Vamos lembrar o que foi falado na palestra da organização e do equilíbrio. Hoje é fundamental. Vamos traçar um plano de fazer por etapas. É por etapa o jogo, primeiro tempo e segundo tempo. Mas hoje mais. Vamos cumprir um primeiro tempo de muito equilíbrio, de muito controle, de administrar e entender o time deles. E em intervalo a gente volta a falar. Então vamos jogar um primeiro tempo, depois nós vamos conversar e jogar um segundo tempo. Esse é o objetivo. Tá, moleque? Vamos lá. Foi uma grande hora, um grande momento nosso. Essa temporada mostra isso daí. Na opinião catarinense, 52 pontos no Campeonato Brasileiro e semifinal do Sul-Americano. Esse grupo aqui é a sua vida do caralho, meu irmão. A oportunidade que nós temos, não vamos deixar passar não. A nossa casa, do lado do nosso torcedor, nossos familiares vendo, assistindo dentro do campo, nossos filhos. Irmão, quem manda aqui sempre mora. Vamos passar, vai lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, nosso Céu, santificado, seja o vosso homem. É o nosso rei, seja feita o vosso homem. Assim na terra como o céu. É o nosso fome, o nosso fome, o nosso fome. Fome no mar. Fome no mar. Fome no mar. Fome no mar.